Meus amigos, minhas amigas de Três Lagoas, aqui quem vos fala é o vereador de Sanfares Júnior, filho do ex-prefeito, doutor de Sanfares e da senhora Isabel Fares. Esse mês de junho é um mês especial para Três Lagoas, pois dia 15 de junho é o aniversário de Três Lagoas. Esse ano de 2021, Três Lagoas vai fazer 106 anos, são 106 anos de desenvolvimento, de franca expansão. Essa cidade do meu coração é um orgulho para nós todos, para minha família, minha família, meu pai se fez aqui, eu estou fazendo a vida da minha família aqui, estou tendo a oportunidade de trabalhar politicamente para desenvolver a nossa cidade mais ainda. Então, nós temos, toda a minha família tem um carinho especial por Três Lagoas. Então, nós estamos passando aqui para deixar um abraço apertado e bem fraterno para todo mundo. Felicidade Três Lagoas!